Liderar equipes em home office não é tarefa fácil. Como fazer, por exemplo, para motivar e engajar as pessoas, promover a interação e controlar a produtividade? Veja na matéria a seguir. Um líder longe de sua equipe. Assim tem sido a realidade do secretário-geral de governança e estratégia do TRT18, Robinaldo José Santos Alves. Ele lidera uma equipe de 22 pessoas. E desde o início da pandemia, vive o desafio de executar atividades com praticamente toda a equipe, trabalhando em home office o tempo todo. O maior desafio realmente é conseguir gerenciar as demandas, que na nossa situação aqui elas não acabaram, elas não foram represadas, elas continuam da mesma forma que a gente trabalhava antes da pandemia. e com a equipe distante. E aí a gente sente falta do contato pessoal, onde é um contato que muitas vezes a gente resolve as questões, os problemas ali na hora. E às vezes a gente tem que utilizar de ferramentas e por várias razões, a gente não encontra essa disponibilidade quando a gente precisa. Mas a gente tem tentado contornar isso da melhor maneira possível. Além da estranheza que um ambiente de trabalho assim vazio provoca, a falta de reuniões presenciais também faz muita diferença. Para um bom líder, aquele olho no olho é essencial. As atribuições aqui da nossa unidade, que é a Secretaria-Geral de Governança e Estratégia, ela é uma unidade inovadora. E por isso a gente precisa de cocriação, muitas vezes criar em conjunto. E dessa maneira, pensando nisso, com certeza as pessoas interagindo umas com as outras, facilita demais esse processo. Com ideias, mudanças de rotinas, mudanças de processo de trabalho. Então, com a distância, a gente não tem algumas percepções, como linguagem corporal, como interação mesmo de ideias. Então, assim, a gente acabou tendo essas dificuldades. Robinaldo explica que nesse novo modelo de trabalho, ele acaba sendo ainda mais exigido como líder. Sim, e é natural que eles busquem mesmo, né? Porque eu acho que a pandemia, ela pegou todos nós de surpresa. Nós não estávamos preparados para tanto, né? E é natural que, nesse momento, as pessoas, os colegas, eles tiveram que se adaptar, né? De maneira abrupta, né? De maneira, como eu costumo dizer, com o avião em movimento, teve que se consertá-lo. A advogada Annelise Roberta, líder de um grande escritório em Curitiba, fala exatamente sobre essa exigência. Para ela, os líderes devem desenvolver ainda mais habilidades nesse período. O trabalho remoto imposto de uma forma muito rápida, sem nenhuma preparação. E a situação pandêmica mundial trouxe uma visão bem diferenciada. E quem aproveitar para desenvolver essas qualidades durante, ou aprimorar durante esse período, com certeza vai ser um melhor líder depois que tudo isso acabar. Annelise aproveitou a experiência para escrever um artigo sobre a liderança no home office e destaca qual o maior desafio nessa jornada. Então, o maior desafio, realmente, até como eu cheguei a mencionar por cima no artigo, na minha opinião, é manter a motivação e a disciplina dos liderados. Mas o líder precisa ter completa noção de que ele tem que ter com a sua equipe um canal aberto, limpo e livre durante todo o expediente, de modo que, se não deu certo o contato pelo chat interno do escritório, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode fazer uma ligação, pode ligar de vídeo, para que as coisas possam ser resolvidas, sempre que necessário, e para que o contato seja possível. Tchau, tchau.